Eu trabalhei na indústria cosmética há muito tempo, Júlio. Você passa nas rugas? Não, pra não ter rugas. Júlio, eu passo pra não ter essa sua testa, parecendo uma rua de paralepípedo. Toda acidentada. É lisinho ele passa pra não ter rugas. Vai, Renato, desenrola. Desenrola o quê? Você veio hoje a me difamar. Me difamar. Desenrola, velho. Não, Vivi, tá aí. Eu não tô falando nada, eu só tô vendo aqui. Não, Vivi, mas é sério, cara. Aqui tem um milhão e meio investido nessa face. É, mas os tratamentos são... Sem atualizar. Amigo, amigo, tá bonito, mantém. Sem juros. Sem juros, ele botou uma Ferrari nessa lata. Eu não vou nem te contar, mas a gente já marcou o seu tratamento, tá? Já marcou o seu tratamento. Fui levar ele no shopping Cidade de Azul. Eu marquei, sim. Eu? Certo? Do quê? A gente já marcou o seu tratamento. Eu? Vai ter um vídeo próximo aí. Eu? É. E fazia a unha, porque, vem cá. Que unha, minha filha? Unha no dente aqui, ó. Que dente? Para, a unha a gente corta aqui, cara. Faz assim, não, Quentin, lentezinha. Tem, você já tem. Então, aqui, ó. Então, eu já corto aqui, ó. Porra, amigo. Clássico. Bane, manicure, blazer. Manicure? Manicure eu nunca fui. Manicure. Aí você já ia me superar, Julião. Pera aí, Vivi. Eu sei fazer a unha. Você sabe? Vou fazer a tua unha. Eu vou fazer a tua unha. Vivi, fui levar o Júlio no shopping. Vou te mostrar meu pé. Ele caminhando no shopping. A pessoa jogou uma moedinha no peito dele, achando que ele estava precisando de dinheiro. Tadinho. Pra trocar de roupa. Nossa. O que é isso aí, gente? Isso é um ácido fenol, né? O que é isso? Exatamente com fenol. Você fez isso aí, já. Isso aqui é filtro, né, não? Você fez isso aí. Isso é mesmo o resultado? Não, isso tem uma maquiagem, mas ele faz uma diferença. Deixa o Giga dar as tiras pra ver isso. Tô falando sério. O Giga pode cortar. Prepara o corte. O Giga fez tratamento aí. Não, pior do que eu e o Júlio é se o Giga estivesse aqui na mesa. Mas você vai fazer isso? Porque os dois vivem em treinamento. Cara, ele pareceu o Fred Kruger. Vivi, deixa eu te falar. Eu não tenho problema com a minha idade. Não, imagina. Nenhuma. O que eu quero... Eu tô tendo caminho. Não, 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 não tem problema nenhum. Tanto que eu não faço nenhum procedimento invasivo. O meu problema não é esse. O meu problema é... Eu gosto... De creme. Também. Também. E aí, qual o problema? Ele é cheiroso. Eu gosto de creme e você gosta de CC. CC não é? Você adora ficar pedindo Júlio. Gente, eu gosto de você como você. CC não, velho. Júlio adora ficar com cheirinho de CC. Cara, cheiro de homem. Você já trocou de mulher já, Júlio. Não, peraí. Hoje eu tenho cheiro de CC. Não tem que ir obrigatoriamente de CC. Não, mas não tem que estar cheiroso. Tem? Tem que estar neutro. Sem cheiro. Que neutro. Sem cheiro ali. Mas, amigo, você tem cheiro de cebola. Não fica neutro. Quem falou? Ele que tá falando. Eu como a cebola ali depois. Caramba, ainda bem que você falou aqui. Você não tem na sua internet. Não, a internet desabou na minha cabeça. Porque eu falei pra ele que não era pra ele comer cebola. A internet come cebola inteira, cara. Põe aí. Quem come cebola? Crua. Quem come cebola crua? A maioria não vai ganhar. Aquele dia você tinha um encontro. Eu tava te ajudando. A encontro aonde? Só se for com a igreja. A igreja, né, Júlio? A igreja agora mudou, né? Só se for encontro com a igreja. Bate um buraco aqui no meio dessa parede aqui. Não precisa nem de enquete. Não precisa nem de enquete. Olha lá. Não precisa nem de enquete, Renato. Não dá, cara. Então paga os seus contos também. Só o vampiro que não pode com essas coisas. Você é vampiro agora? Hã? Eu não gosto de cebola crua e não vou comer cebola crua, porque eu gosto de preservar meu hábito pra chegar em casa e deixar ele simplesmente minha mulher. Faz sentido. Faz sentido. O que que é? Faz o que é? Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa, cara. Isso explica como é que eu vou pagar seu salário no final do mês. Isso explica como é que eu vou pagar seu salário no final do mês. Maurício, você sabe que agora que estoura pro lado mais fraco. Maurício, fica quieto. Eu quero comer no final de semana, não vai ser mais dinheiro pra poder sair. Ai, meu Deus. Não, mas é sério. Você é o Conde Drácula. Não é possível. Não come cebola, não come alho. Daqui a pouco não pode com água bem. Eu sou o Conde Drácula e você... Eu sou o Conde Drácula. Eu sou o Conde Drácula. Ah? Eu esqueci que tava... Isso. Você é o Conde Drácula. Eu nem ouvi, cara. Eu sou o Conde Drácula e você é a múmia. A múmia. Munhá. 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 E aí